Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Está sendo relatado que finalmente o contrato de Neville com a WWE pode ter se encerrado. Pra quem não se lembra, até ano passado, Neville foi o principal campeão da divisão cruzway na WWE. Porém, desde a metade do ano, ele havia pedido para sair da empresa, pois não queria mais ficar naquela divisão. Mas o presidente Vince McMahon não quis liberar Neville e manteve ele na WWE até que seu contrato se encerrasse, mesmo sem aparecer nos shows. Como vocês sabem, em breve teremos o lançamento do game WWE 2K19. E agora a 2K confirmou também a presença de alguns nomes da divisão do Reino Unido, como Pete Dunne e Tyler Bates. Assim como também confirmou a presença dos integrantes da Undisputed Era, Adam Cole, Bob Fisch e Kyle O'Reilly. E falando sobre NXT, recentemente surgiram informações importantes envolvendo os brasileiros que estão lá. Foi relatado que a dupla composta por Cesar Bononi e Adrian Jaúde participaram das gravações do NXT. Essa foi a primeira vez que a tag intitulada de É Nóis participou de um show oficial. E apesar de ter acompanhado eles em algumas live events, dessa vez Tainara Conte não esteve junto com a dupla que foi derrotada. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri